Olá pessoal tudo certinho? Eu tô aqui de volta no banheiro porque para gravar vídeo de tutorial Aqui é muito melhor, eu tenho um espelho grande aqui atrás, tenho uma iluminação boa aqui E tenho tudo na mão, tá tudo aqui perto de mim, então é muito mais fácil eu gravar tutorial aqui Mas como muita gente gostou de eu ter gravado lá na sala, por ser diferente, uma iluminação natural Quando for um vídeo de comprinhas, um vídeo de indicação de alguma coisa, eu vou tentar gravar lá Apesar de precisar de ser na metade do dia e durante a semana eu não vou conseguir gravar Mas eu vou tentar gravar lá quando for possível e espero que vocês compreendam isso, tá bom? Não fique xingando meu banheiro não, eu sou tão apaixonada nele Então é o seguinte, eu vou preparar um tutorial hoje muito simples assim Porque às vezes vocês me pedem coisas mais fáceis de serem feitas Eu gosto das coisas mais extravagantes, as coisas lá das popstar e tal Mas fazer os tutoriais assim pra... Ah Andres, eu vou ser madrinha, eu vou num casamento E como eu fui num casamento ontem e fiz um look muito semelhante a esse Eu decidi gravar pra vocês terem uma noção também do que dá pra fazer Que não é tão difícil e que dá pra ficar uma maquiagem legal, tá? Mesmo sem ser as extravagantes que são as minhas favoritas sempre Então eu fiz o seguinte, já preparei a minha pele toda Passei hidratante, passei um pouquinho de pó E vou pegar a minha paleta de 120, que é a modelo A Que às vezes tem gente que pergunta E vou pegar esse branco aqui do cantinho Com um pincel bem fofinho, ó Esse aqui é do kit vermelho Eu vou só preencher minha pálpebra móvel toda com o branco Eu poderia aqui estar usando um corretivo branco Ou aqueles lápis sombra cremoso Que um monte de gente gosta Pra fazer como primer Mas eu usei corretivo mesmo Poderia ser outro, sem problema nenhum Aí você só dá batidinhas Não vai esfregar, porque senão o branco ele vai apagar Vai sumir Não é esse que você quer, com certeza Então aplica o branco em toda a pálpebra móvel Que é desse ossinho aqui, um pouco pra baixo Vai dando umas batidinhas Que aí ele adere E já fica uma pálpebra bem clarinha Tá? Aí eu vou pegar um outro pincel aqui Esse aqui tá até sujinho, que eu acabei de usar Ó, lá do kit de 18 E eu vou pegar roxo Vou pegar esse roxo bem escuro Não parece que tem roxo aqui, mas tem É bem pouquinho E você, mesmo que vá usar uma roupa de outra cor Pode usar também marrom Pode usar um azul marinho Um grafite E aí vai ficar muito do seu gosto Não tem problema se você Ah, beleza Pega uma cor escura Uma cor escura Que até combine com um acessório que você vai usar Alguma coisa assim Eu gosto do roxo também Porque ele dá um efeito legal na hora que esfuma E praticamente ele some Praticamente some Aí eu vou pegar esse pincel aqui É o da MAC MAC ou MAC Se eu falo MAC, o pessoal fala que é MAC Se eu falo MAC, o pessoal fala que é MAC Então é isso aí, gente É o 224 Ó, e ele é bem fofinho Poderia ser um do kit vermelho Que ele também é bem fofinho Deixa eu ver se eu acho ele aqui rapidinho Aqui Ó, esse do kit de vermelho Até substitui bem O 224 da MAC, tá? Mas Se você tiver o 224 Ou um outro pincel fofinho que você tenha, tá? Você vai pegar e vai Tentar borrar isso aqui Sabe? Espalhar mesmo Pra não ficar uma coisa Perfeita demais Se você gostar Dele perfeitinho Deixa Não tem problema Pode fazer do seu jeito Mas se você quer um negócio Mais assim Uma nuance Aí você tem que esfumar Aí tem gente que me fala Andresa, tem um pedacinho aqui da sobrancelha Que quase não aparece Eu passo sombra E vai até lá na sobrancelha Então o que você vai fazer? Você vai esfumar menos E vai deixar um vãozinho Pra você pôr o iluminador Tá? Deixa um vãozinho bem aqui assim, ó Pra você poder colocar o iluminador Porque tem que ter um iluminador perto da sobrancelha Senão vai dar a impressão Que o seu olhar tá caído Tá bom? Então pega Esfuma E deixa um vãozinho Pra sobrancelha Mas se você tiver Uma sobrancelha mais alta Que nem eu tenho Sobrancelha de drag Você esfuma mais alto E aí tem gente também Que reclama desse cantinho Que eu faço Você pode esfumar arredondado Não tem problema O ideal é você seguir Esse cantinho do olho Com esse cantinho da sobrancelha Assim Aí você pode esfumar Nesse sentido A minha sobrancelha aqui Ela tem uns pelinhos no final Até precisaria preencher Mas só pra dar Uma aumentada No seu olhar Nada de ficar muito carregado Eu gosto De esfumar Até aqui perto do nariz Algumas vezes Eu sempre faço isso Porque o meu olho Aqui assim, ó Hoje mesmo Ele tá um pouquinho inchadinho Porque eu não dormi muito bem Então ele tá um pouquinho inchadinho Mas tem dia que não tá tanto Então não precisa Então se você tem um olhinho Uma pálpebra aqui assim Um pouquinho inchadinha E esfuma até aqui Porque isso vai dar Uma impressão de profundidade Tudo que é escuro É profundidade Tudo que é claro É iluminado E ressalta mais Então você tem que Fazer um equilíbrio Dessas duas cores, tá? O escuro e o claro Entre esses dois tons E aí você vai esfumando Ó Até quase que fica mais escuro E vai desaparecendo Aí eu vou voltar Com aquele mesmo pincel Que eu tava Poderia ter sido o marrom Com certeza Teria ficado bom Do mesmo jeito Vou pegar preto Aqui no cantinho Pegar um pouquinho de preto E eu vou marcar Bem esse cantinho aqui, ó E vou subir Gente, essa maquiagem Vai no casamento? Faz Vai no jantar? Faz Vai dar certo Sempre Ó Puxa aqui Pega então Um pincel de esfumar E esfuma tudo isso Puxa um pouquinho Pra própera E vai esfumando Ó Esfuma bem Não tem preguiça de esfumar Se você quer um degradê Mais Perfeitinho Tá? Não tem problema Aí Até fica um pouquinho Mais escuro Pro lado de cá Eu vou só passar Um pouquinho mais De preto aqui Aí Aí você sempre vai corrigindo Pra tentar deixar Mais semelhante Tá? Pega um pouquinho De branco Aqui do cantinho E passa aqui em cima Que eu falei Gente, a sobrancelha Pode ser opaco Pode ser cintilante Mas cuidado Pra não pôr cintilante Demais Aqui em cima Senão o olho Parece que tá Inchado aqui Se você passa Um iluminador Com muito brilho Pode ter um pouquinho Muito Dá a impressão Que aqui tá Um pouquinho inchado Aí também não dá Um aspecto tão legal Tá? Sim, Andresa Vou pegar um lápis Eu amo os lápis Da Yes Cosmetics Esse é da Yes E eu vou passar Na linha d'água Não vou esfumar Embaixo Não vou passar Um iluminador Eu tô fazendo Uma maquiagem Bem Simples Pra iniciantes Aí que querem Uma maquiagem Mais fácil De fazer Passa na linha D'água Deixa toda Pretinha Se você tiver Um olho Muito pequenininho Substitui o lápis Preto Por beige Mas se você não tiver O lápis beige Passa o lápis Preto só da metade Pro canto externo Tá bom? Que aí Vai dar certo Pega o delineador Esse aqui Esse aqui É o delineador Em caneta Do boticário E aí Já vai tentar Vamos tentar Fazer um traço Bem fininho Bem certo Pra poder Ficar bonito Esse delineador Ele tem uma ponta Fina E comprida Então o que dá Pra fazer É tipo O que eu tô fazendo Aqui Você deita Ele e vem Deslizando Ó Aqui no cantinho Não tem jeito Tem que passar Assim mesmo Mas pra cá Dá pra deitar Ele Se você tiver Esse cantinho De olho mais caído Evita Esse gatinho Acabou o olho Acabou o delineador Junto Porque aí Fica um acabamento Melhor Combina mais Com o formato Do olho Tá? Vamos pra máscara Escolhe uma máscara Aí gente Que alonga Bastante os cílios Não importa O tamanho Se os cílios Sejam Pode ser enorme Pode ser grande Demais Mas Passa uma máscara Que alongue Máscara É tudo Né? Vamos passar A máscara Assim E passa Em zigue-zague Na hora que você Faz o movimento De zigue-zague É a hora que Você consegue Colar produto Até nas laterais Dos cílios Assim Olha Eles ficam mais bonitos Ó Destaca mais Eu tô usando A Love Alpha E a Love Alpha Tem aquelas Duas metades Que você Passa Passa as fibrinhas Pra deixar ainda maior Então eu vou Passar também As fibrinhas E vou voltar Com a gel Pra terminar Do rosto Do rosto Vou pegar O blush Eu vou pegar Um blush Mais pêssego Mais avermelhado Deixa eu pegar O pincel aqui Eu quero um pouquinho Desse aqui Hoje Desse aqui Com esse E aí Eu vou tirar Um pouco Aqui no braço Deixa eu passar Dos dois lados Porque ele tá Forte Esse blush É bem pigmentado Tá gente Cuidado com ele Se você carregar No blush Depois Tira o excesso Com o pó Compacto Por cima Só passar o pó Não, mas ficou bom Com cara de rica Maquiagem Digite Cara de rica Não é? E hoje Eu vou usar Apenas Um gloss Na boca Porque eu só quero Um efeito de brilho Mesmo no lábio Poderia usar batom? Claro Nessa maquiagem Você pode usar Um batom vermelho Rosa Violeta Beige Qualquer você quiser Mas eu quero Um gloss Então eu vou pegar Um gloss Um pouquinho mais Avermelhado Que é esse aqui Só achar o nome dele Que é lá Do Boticário Da coleção Make B Coral O nome dele É coral Aqui E aí eu vou passar Ele vai dar Uma avermelhadinha No lábio Mas nada Muito Cheguei Não Eu amo Gloss Do Boticário Tem uma coleção São ótimos Todos Eles Se você quiser Nessa maquiagem Também pode colocar Um pouquinho De glitter Assim por cima Um glitter Levinho Vai depender Do onde você vai Do Se for um casamento Mais à noite Você até pode pôr Mas não carrega não Deixa a noiva brilhar E Fica só Bonita na sua Tá bom? Então gente Espero que vocês tenham gostado Desse look Um beijo Até a próxima Tchau 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 Tchau